Noite do boliche Gente, hoje vamos para o boliche Eu vou mostrar para vocês como que é o boliche Aqui, tem muitas Uma maquininha de sim, de game Muita coisa interessante As minhas boliche, é imenso E que você pode fazer peças de aniversário Então você pega Tem direito a pegar os sapatos Tá bom? Você pega o sapato aqui Tá bom Tá bom E aí 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 Tem que usar O sapatinho daqui Para me estragar a pinta E aí E aí E aí E aí E aí É um lugar muito bom Para você trazer a família Criança Entendeu? Principalmente agora no inverno Porque as opções São bem A gente procurar coisas internas Então aqui Tem um bar Vocês podem ver Mais frato Cerveja Bebida alcoólica É bem desertada Aqui Tem Pintas Refrigerantes Porções Então é porção para viagem Não é para a família Em geral Vocês podem ver É bem grande Bem grande o piso Então sempre está passando Sempre está passando Clim Né Nosselões Nutebol Então é um salão Muito bom Para ter gente viagem Música Tchau, tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado, dê seu like, compartilhe e venha desfrutar com a gente a vida aqui nos Estados Unidos. Tchau.